Isso ai gente, boa tarde canal 1541, 12º dia julho 2014, dá uma olhada nesse céu ai, nós estamos aqui na perna das paineiras, sabe por que né, são uma flor, e nós estamos aqui atrás os beija-flores que são, uma olhada, a turma que aprecia mesmo a flor da paineira, não dá muito show de bola, e ao fundo o que a gente está querendo destacar é isso ai ó, vendo incêndio, dá uma olhada no visual, venhamos atrás aqui do beija-flor negro, já tivemos contato visual com ele, agora é esperar a melhor oportunidade, deixa eu esgola né, vamos ficar aqui na guarda aqui, e vamos ver se hoje não vamos ter sorte, só que eu só tô no visual aqui da perna da paineira, olha de perto aqui a flor dela, olha que lindo, a flor da paineira, que é praticamente a casa do beija-flor treta, olha uma olhada turma, olha só, o visual, vamos descendo com a gente aqui, para a turma conhecer que é a perna da paineira, vamos mantendo a frinda, aqui estão as paineiras, vamos ver elas com flores, guardando aqui a oportunidade, mais da melhor foto do beija-flor treta, olha só, 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 linda né, é uma orquídea nativa aqui dessa região, dos uns 860 metros, por aí, visual, tempo seco, passando no inverno, vamos pôr a folha, então aqui é praticamente, a gente deslocar aqui é bem pouco, bem devagar por causa que as folhas fazem muito barulho pra cá oeste, salva esse pôr nesse lado ai gente finalizando a lição pedra nas paineiras com esse visual ai de fim de tarde 16h53 eu imagino eu que a turma tá toda dentro de casa apreensiva pra ver o Brasil lá depois do 7 a 1 agora eu não quero nem ver o Brasil, não quero ver o Neymar não quero ver essa turma não resolvi hoje ó, dá uma olhada no o carcarnavinho passando aqui assim é assim assim e aí e aí e aí e aí